Já passamos dos 15 minutos. Lá vem a bomba! É gol na estreia! Um golaço, sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a draga, onde estava a bola, a namorada. Foi golaço. O que foi isso? 1. E aí O que foi? É isso aí? O que foi? pris e